Minha mãe nunca me viu partir, mas todo filho é um dia Saudade, saudade, mamãe cuida dela pra mim Diz-me por que não estás aqui, Maria, sempre fico a rua Saudade, saudade, Maria eu quero te ver Não sei se vou aguentar o tempo que vou cá ficar Porque a saudade aperta o meu peito e não tem mais As lágrimas vão ficar, mas a saudade vai continuar O meu peito vai chamar, Maria Joana Maria Joana, amanhã o primeiro alto agrado Vem ficar pra sempre do meu lado, Maria Joana Maria, Maria Joana Apanhã o primeiro alto agrado Vem ficar pra sempre do meu lado Maria, Maria, Maria Maria, Maria, Maria Maria, Maria, Maria Maria, Maria, Maria Maria, 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 Maria Maria Joana Maria Joana Amanhã o primeiro ao tocar Vem brilhar pra sempre no meu lugar